Esse é o tipo de vídeo que a esquerda vê o título e vem chiar, chorar, espernear aqui nos comentários, né? Falar, ah, que absurdo, você tá sendo desonesto, você tá distorcendo. E justamente por causa desse tipo de argumento eu vou pegar um discurso, uma fala, né, do deputado Glauber, né, um dos principais expoentes aí do PSOL, que inclusive orientou o PSOL pela liderança do partido, representou o partido durante a votação do projeto de minha autoria, autoria da deputada Adriana Ventura. Deputada Adriana Ventura, que aliás lutou muito, foi incansável, sou testemunha da luta incansável da Adriana Ventura em pautar esse projeto, dos maiores méritos da aprovação desse projeto são da Adriana Ventura, né? Eu assinei com muito orgulho esse projeto e foi um empenho gigantesco pra que fosse pautado. É o projeto que aumenta apenas pra crimes cometidos contra a administração pública durante o período de pandemia, né? Ou seja, quando a gente tem uma crise de saúde pública, quando um criminoso, um político vagabundo, canalha, um servidor público vagabundo, canalha, rouba durante o período de pandemia, geralmente recursos da saúde, eu vou aumentar a pena. É uma proposta tão simples quanto essa. É aumentar a pena de crime contra a administração cometido durante a pandemia. Muito bem, vejam esse discurso do deputado Glauber Braga. Eu não vou editar nada, vai ficar exato. Editor, coloca inteiro a orientação, coloca inteira a orientação do Glauber. Coloca tudo, tudo. Porque eu vou opinar em cima, e aí vai ser a minha opinião em cima do discurso exa... Ipsis literis, aquilo que o Glauber Braga falou. Antes você se inscreve aí no nosso canal, clica no sininho pra receber as notificações. Importante clicar no sininho e se inscrever no canal. Entra no nosso tweet, nosso tweet já já a gente vai fazer uma live. No domingo a gente vai fazer uma live no tweet, respondendo perguntas bebendo cachaça. Então entra aí no nosso tweet, discorde, mandar sugestão de legislação. LinkedIn, se você quer acompanhar as notícias do mandato que saem aí na imprensa, coisas mais técnicas, mais profissionais, entra aí também no nosso LinkedIn. Vai estar aí o link. Muito bem, está aí o discurso do Glauber Braga. Pessoal. Presidente, deputados, deputadas. Não dá pra papel de inocente útil. Aqui tem uma união da extrema direita, que é um processo permanente de criminalização da política. Tanto é que o fascismo sempre se fortaleceu internacionalmente a partir de instrumentos do direito penal. Junto com o pessoal do Partido Novo, que quer criminalizar funcionários públicos brasileiros. E quem não faz uma reflexão sobre isso não leva em conta o caráter de classe que tem o judiciário brasileiro. Muitas vezes, inclusive, pela implementação de um programa ultraliberal de desmonte. Então, entendendo as nuances do que está em jogo nessa história e essa tentativa permanente do Novo, de criminalização do servidor público brasileiro, entendendo, inclusive, que quem vai fazer o acompanhamento e as investigações e a Polícia Federal do Bolsonaro já demonstrou não ter limites no processo, inclusive, de perseguição a adversários e blindagem da sua própria família, o pessoal orienta o voto sim. Primeiro, ele coloca que o fascismo sempre se utilizou de instrumentos do direito penal para perseguir seus adversários e para ser implementado. Isso é verdade. Isso é uma premissa correta. O fascismo utilizou instrumentos de direito penal para perseguir adversários políticos, para criminalizar políticos, para criminalizar o pensamento, a manifestação, a livre associação, direitos e garantias fundamentais da democracia liberal, herança que nós temos das revoluções burguesas. Fascistas sempre utilizaram de princípios de direito penal, né, para criminalizar exercícios de liberdades individuais, fruto de conquistas de pensadores liberais. Muito bem, isso tá correto. Agora, o que isso tem a ver com um projeto, né, ele coloca criminalização da política e de servidores públicos. O que isso tem a ver com um projeto que aumenta a pena, ou seja, aumenta a pena, eu não tô criando um novo tipo penal, eu não tô colocando uma nova conduta que vai ter uma nova sanção. Então, já existe a conduta. O crime contra a administração pública, contra os cofres públicos, já existe. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, já existe. Eu estou aumentando a pena. Então, o raciocínio do Glauber já parte de uma premissa falsa, que é a premissa de que eu estou criminalizando alguma coisa, eu não tô criminalizando nada, eu tô aumentando a pena de um crime que já existe. Outro ponto, o fascismo utilizava esses instrumentos para criminalizar liberdades e garantias individuais, não para criminalizar roubo, desvio de dinheiro público. Eu não tô criminalizando a classe política, eu tô punindo a classe política que é criminosa. Eu não tô criminalizando o servidor público, eu tô punindo o servidor público que é criminoso, que é bandido, condenado, transitado e julgado. Acabou a premissa da inocência, acabou a presunção de inocência, passou o processo, ele foi condenado. Comprovadamente, ele é um criminoso, eu estou aumentando a pena. Se ele for condenado em primeira instância, ele pode recorrer ainda, é considerado inocente para o nosso sistema, continua sendo acusatório da mesma maneira, eu não tô mandando nenhuma norma do direito processual penal, nenhum princípio constitucional, nenhuma garantia, nenhum direito fundamental tá sendo solapado. Eu tô meramente aumentando a pena de um crime que já existe. Então, a falácia já começa por aí. Depois ele se embola, falando, olha, o judiciário tem um negócio classista que vocês se esquecem na hora de criminalizar coisas. Lembrando que a gente não tá criminalizando nada, então partindo dessa mentira dele. Então, tem um aspecto classista, né, corporativista do judiciário, que muitas vezes vai lá, persegue classe política. Isso é verdade. Tem realmente juiz que persegue político porque quer ser político, né, pra ganhar visibilidade, etc e tal. Isso existe. Existe. Tem corrupção, tem canalice no judiciário, como tem no Ministério Público, como tem no Legislativo, na Câmara dos Deputados, na Presidência da República, no Esplanado dos Ministérios, tem corrupção em todo lugar. Em todo lugar. Na padaria da esquina tem corrupção. Agora, o que tem a ver esse caráter corporativista e classista do judiciário? Que, aliás, quem conhece sabe que tem um deputado que peita judiciário, que, inclusive, já barrei bônus, já barrei auxílio, já barrei criação de cargo, tanto que o já barrei de criação de cargo na Comissão de Finanças e Tributação não tá no gibi. O coveiro de projeto do judiciário na Comissão de Finanças e Tributação, que gera gastos, e do Ministério Público. Tem instituições que não são amigáveis à minha pessoa, ao Judiciário e ao Ministério Público. Ele diz que esse caráter classista, muitas vezes, é implementado por meio de desmonte por políticas ultraliberais. Que política ultraliberal que ele viu no Judiciário Brasileiro? Super salário? Inchaço de cargo comissionado? Ganhar acima do teto constitucional? Ganhar 40, 50, 60 mil reais por mês? Ter férias de 60 dias é um projeto liberal? Que liberalismo é esse? Ou então, como o Dias Toffoli liberou agora e ordenou, né, pros tribunais comprarem as férias, já tem a férias de 60 dias, né? Aí o cara vende as férias e pode receber acima do teto constitucional se ele vende as férias dele. A lei diz que ele pode receber até aquele teto. A lei dá um privilégio pra ele, já que é férias de 60 dias, que o trabalhador comum não tem. Aí eu vou lá e permito que fure o teto de gastos pra ele vender o privilégio dele e ter mais privilégio ainda. Que política ultraliberal é essa? Que ultraliberalismo é esse? É o liberalismo só se for o da Márcia Tiburi, né, o liberalismo neonazista dela. É uma bizarrice, é uma vergonha. PSOL, PT, PCdoB votaram sim a favor da corrupção no projeto. A favor, votaram sim a favor da corrupção. Não adianta vir aqui malabarismos, na verdade é uma coisa classista, é um projeto neoliberal, fascista, a gente tem que ver mais ou menos porque o judiciário tá implementando isso. Ah, meu amigo, triplo carpado, twist, argumentativo, pra cima de mim? Pelo amor de Deus. Meu projeto, junto com a Adriana Ventura e outros deputados, é um projeto absolutamente razoável. Vai, sai, pergunta pro seu eleitorado, do PSOL, do PT, se o seu eleitorado não é a favor de aumentar a pena pra crime cometido por político contra a administração pública durante a pandemia? Pergunta, se não acha que governador, presidente, secretário, ministro corrupto que rouba durante a pandemia tem que ter uma punição mais dura do que rouba durante tempos normais? Quem rouba durante o tempo normal já tem uma punição, tem que ter uma punição duríssima. Mas durante a pandemia tem que ser um agravante sim, porque durante a pandemia é o momento que você mais precisa demonstrar a sua humanidade, a sua compaixão, a sua empatia contra o ser humano que tá lá morrendo, sofrendo. Ou a ciência, o sofrimento humano, a empatia, só serve à esquerda quando a sua agenda política, não vou generalizar, né? Nem à esquerda, o PT, o PSOL, o PCdoB, só serve à ciência, só serve à empatia com o ser humano, à preocupação com quem tá doente, quando essa preocupação é um instrumento de ataque a alguém que pensa diferente. Quando essa preocupação é meramente um meio, um meio de se desgastar alguém que tá no poder, quem quer que seja, pra depois chegar ao poder. É de uma hipocrisia, pelo amor de Deus, né? A gente tem que criar a vergonha na cara.